Bem-vindos Encantos! Hoje eu trago para você uma doce surpresa. Nada mais é que um pacotinho bem bonitinho para você colocar na festa de aniversário do seu filho, para você fazer para presentear e muito mais. Você vai precisar de cartolina, papéis coloridos, fitas, de tudo um pouco. E não se esquece de muito doce. Então para começar eu peguei uma folha de papel e eu risquei. Daqui, nessa extremidade. Nesse extremo, até aqui, 7 cm. Daqui, até aqui, outros 3 cm. Daqui, aqui, outros 7 cm. E daqui, até a pontinha, 4,5 cm. O que eu fiz? Esse lado tem 9 cm, como vocês podem ver. Ele é pequeno. Então, para fazer a parte redonda, eu dobrei o papel bem certinho. Coloquei, fiz a mão livre mesmo, um lado assim, risquei. E depois eu cortei ele dobrado. Aqui, passei a tesoura. Assim, cortei. E quando eu abri, já estava assim. Esses riscos que a gente faz, é onde a gente vai dobrar. A gente vai dobrar para lá, para cá, para lá. Certo? Então, a gente vai fazer algo mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês como é que fica no papel prata. Para enfeitar? Eu estou usando uma bobina de linha, porque eu precisava de um semicírculo. Então, eu cortei na cartolina azul. E depois eu utilizei uma cartolina laranja também, para fazer uma faixinha bem estreitinha, para eu colocar, para fazer um enfeite. Você faça da forma que você quiser. Use a sua criatividade. Você só tem que prestar atenção no local onde você vai colar os seus enfeites, porque senão a solapa do papel vai tampá-los. E eu tinha em casa esse papel super fofo de extraterrestre. O que eu fiz? Cortei dois extraterrestres, que eu gostei mais, e coloquei simplesmente uma base de fundo na cor verde, para que ele pudesse destacar. Antes de colar meus extraterrestres, eu fiz um pontilhado de cor azul e também de cor laranja, para que desse um charme a mais, porque de perto faz toda a diferença sim. Então, lá vai a dica. Se você colocar detalhes pequenos, porém muitos no seu trabalho, quanto mais detalhes, melhor fica, mais bonito fica, mais valoriza a sua peça. Eu estou colocando, por exemplo, uma fita banana, para que ele possa dar um volume. Isso faz a diferença. Eu acho que essa nossa doce surpresa está ficando bem moleque, então eu vou utilizar uma letra, uma inicial, para colocar como se fosse assim a inicial de um menino. Por exemplo, Matheus. Esse é o nome do meu sobrinho fofo e lindo. Beijo, Mati! E para colocar os doces, nós vamos precisar de um saquinho que nem sempre você vai encontrar do tamanho, justamente, que você precisa. Então, o que eu fiz? Cortei o saquinho. Mas, nossa, o doce vai fugir. Não, gente, ele não vai fugir. É somente você colocar um durex ou alguma fita bem bonitinha, que combine com o seu presentinho, embaixo. Dobra bem, tenta colar, passar bem o dedo em cima e nada. Vai ficar tudo bem seguro e você vai poder expor tudo em cima de uma mesa. Para que o pacote de doce fique seguro no lugar, coloque ele bem em cima e fure com perfurador. Mas, não se esquece, você tem que segurar ele bem certinho, bem firme e furar o outro lado, sem mover, para que ele fique retinho. Passe uma fita. Eu estou usando uma fita de cetim número zero, da cor laranja, que combina com a nossa peça. E faça um lacinho atrás. Tá pronto! Esse é o trabalho de hoje. Fácil, rápido e super barato. Mas, e aí, eu deixo ele aberto? Não, gente. Você pode colocar uma fita dupla face para fechar ou, então, um velcro. Você, quem sabe. Ele tem muitas funções, esse saquinho. Você pode colocar vários em uma festa de aniversário. Você pode fazer como detalhe para o dia do amigo. Você pode fazer para dar um detalhe àquela pessoa que sempre está te dando carona. Você pode fazer vários modelos para dar para sua família. Enfim, usa sua criatividade. Eu fiz alguns modelinhos diferentes. Esse, por exemplo, é bem feminino. É bem menininha, né? E tem um outro que é marinheiro. Olha, eu achei que ficou bem legal. É meio assim, meio de viagem. E tem esse que é um pouco mais sério. Aí você escolhe qual tipo você quer fazer. Usa sua criatividade e faça os seus. E nada, se inscreve no canal. Não deixe de dar o seu like no vídeo, que isso me ajuda e muito. Compartilhe em suas redes sociais. E nada, a gente se vê no próximo tutorial. Obrigada por me assistir. Um beijo a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto